Bom dia, galera! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carla Paz e se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu mostro a imersão de como é a vida de uma brasileira que mora nesta ilha italiana chamada Sardenha. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos típicos que você pode comprar em supermercado. Então, continuando o vlog da semana passada, onde eu mostrei alguns supermercados pra vocês, hoje eu vou mostrar o que você pode comprar de típico dentro do próprio supermercado, ou seja, vai ser mais barato, ou seja, você pode comer comidinhas gostosas típicas da Sardenha que talvez você nem conhecia que existiam. Então, bora lá! Bom, pra quem já me segue há mais um tempo, já conhece essa pequena aqui, que eu acho que vocês viram. Pra quem não conhece, esta é a Chanel. E vocês viram que ela passou correndo enquanto eu estava filmando. E se eu não deixar ela sair... Olha a pequena. Se eu não deixar ela sair, ela fica chorando, não dá pra eu filmar. Então, né? Vamos continuar. Bom, hoje, então, vamos continuar a pegada da semana passada, aonde eu mostrei pra vocês alguns supermercados. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai em dois supermercados bem maiores em outras cidades, lá em Oristano. E eu vou mostrar pra vocês alguns produtos típicos de comer bem gostosinho, que a gente pode comprar em um supermercado. Bom, gente, é isso. Então, eu tô prontíssima para sair. Olha só. Pronta pra ir pro supermercado. Partiu! Meu amor, você quer ficar dentro de casa. Ela agora... Olha como ela é lady. Ela agora só quer ficar dentro de casa. Não quer ficar mais lá fora, não. Não é gostosa. Mamãe vai trabalhar, ela fica aqui dentro. Virou mesmo, cachorrinho. E olha como ela vira a cara quando eu começo a filmar. Sempre assim. Mamãe vai sair, volta já já, meu coração lindo. Ixi, que subaco gostoso. Até depois. Bom, gente, chegamos então no nosso primeiro supermercado. Quem sabe a gente não vai já achar tudo aqui. Não sei, a gente vai saber agora. Mas chegamos no superpan. Então, a gente vai entrar nele agora. Bom, gente, estamos aqui dentro então do superpan. E olha só. Já encontrei nosso primeiro produto típico da sardenha, que é essa pasta. Que se chama malorezos. Maloredos. E aqui também, pertinho dela, já tem mais uma pasta, que é daqui, ó. Frégula. Tem, inclusive, receita aqui no canal mostrando como fazer frégula. Então, fica a dica. Vamos ver quanto é que elas estão custando. Olha, essa é a maloredos normal. Tradicional. E essa é a de sabores, que pode ser espinafre, pomodoro, tomate. Enfim, são saborezinhos de verduras. E essa é a tradicional. Cada uma delas, maloredos, custa R$ 1,65. E a frégula, R$ 1,87. Dá para levar na mala tranquilo. Vamos aproveitar para mostrar mais um produto típico da sardenha. Vinhos italianos são muito conhecidos. Mas o da sardenha, o mais conhecido é esse canonal. Canonal é o tipo da uva. E olha esse quanto está custando. O canonal, R$ 6,89. Geralmente, é esse mesmo valor. Mas você pode achar vários. Aqui, você também encontra vários produtos típicos. Tem também a canonal, é a uva vermelha mais conhecida. E vermetino, é a uva branca mais conhecida da sardenha. Então, este vermetino está custando R$ 7,89. E aqui a gente consegue também ver várias outras coisas. Limoncello não é da sardenha, mas é da Itália. Mas olha, temos o mirto. Mirto é o licor que é típico daqui da sardenha. E olha só, eles vendem também algumas garrafinhas que são bem típicas daqui. Porque, está vendo isso aqui, a cortiça? As árvores são daqui. E aí eles fazem. E aqui se chama zúquero. Também tem várias cervejas típicas daqui. Mas a mais conhecida, vou mostrar para vocês já já. Mas essa é uma cerveja artesanal. E ela custa R$ 2,99. Ó, gente, essa é a cerveja mais conhecida aqui da sardenha. Que eu, por sinal, amo. É a Iqunuza. Super recomendo. E olha quanto custa R$ 1,39. Vamos aproveitar essa área que tem um monte de produtos típicos e mostrar para vocês esse pãozinho aqui, que é um doce de canela. Ele é um pão de canela. E olha só, estela sarda. É muito gostoso. Tem muito sabor de canela. Então, se você não gosta de canela, você não vai gostar. Mas, custa R$ 1,54. Para quem gosta de canela, vale muito a pena. Vamos, então, em busca de mais um produto sarda aqui. Olha, esse eu vou levar para casa. Seadas. Ele parece o nosso pastel aí do Brasil, mas ele é típico daqui da sardenha. E vem com queijo dentro e você coloca mel por cima. Esse eu vou fazer em casa. Olha, outra pasta típica daqui da sardenha. Esse Ulurgiones. Se você for para algum restaurante aqui, pede para experimentar. Ele é típico da região de Olhiastra, por isso que está escrito aqui. Mas é uma pasta. Olha que fofa. Aqui na sardenha tem pão, assim, fofinho. Eles gostam de fazer um artesanal. Acho muito massa. Esse eu não vou levar. Vou esperar quando o Matheus estiver em casa. Mas, olha, R$ 3,42. Quem não me segue no Instagram, eu já vou dizendo para ir seguindo. É o arroba carla.j.paiz Que eu sempre mostro também em supermercado, meu dia a dia lá no Instagram. E aí... Desculpa. E aí vocês podem também fazer perguntas, escrever nas caixinhas. E comenta aqui embaixo também coisas que eu não estou mostrando, que eu estou passando direto. Porque hoje eu estou mostrando só produtos típicos. Mas, se vocês querem ver alguma coisa, saber preço de alguma coisa, comenta aqui embaixo para eu mostrar da próxima vez. E deixa eu aproveitar então para mostrar para vocês, olha, o caviar da sardenha. Que se chama botarga. Isso aqui, olha, é ova de peixe. Então, esse custa R$ 6,55, mas também tem uns menorzinhos por R$ 4,59. Então, se você nunca comeu caviar, esse é o momento. Fome aqui na sardenha. Fechei aqui que está bem zelado para ninguém brigar comigo. Mas botarga é o nome do peixe. Então, vocês conseguem ver. Nero de sépia é o preto do polvo. Mas tem outros também, olha, o ova de lompo. O lompo é outro peixe. Então, vocês conseguem comer aqui vários tipos de caviás diferentes. Caviar também é o nome do peixe. E mais uma coisa que você consegue comprar aqui na sardenha. Ritio de Mare. Sabe o que é isso? É ouriço. Sim, aqui faz muito macarrão, pasta com isso aqui. Com ritio de Mare, com ouriço. E também você vai achar muito nos restaurantes. Mas, ó, dá para comprar e levar para casa. Gente, a gente sabe que a Itália é conhecida por quê? Pelo queijo, né? E pelos vinhos. Mas se você vier na sardenha, experimenta o queijo pecorino. E isso aqui, ó, é tipo um requeijão de queijo pecorino que você vai achar aqui na sardenha. Tem vários outros tipos também. E esse de queijo pecorino está custando R$2,99. Mas tem vários, está vendo? E também tem o Filadelfia normal. Mas esses aqui são de queijo mesmo. Queijo queijo. Esse aqui eu mostrei para vocês ali. Para quem não sabia, aqui também tem Siri. Olha só, esse está vivinho aqui. Tem ostras também, que dá para comprar no mercado. Olha o tamanho desse caranguejão. Esse aqui é gigante. Não, esse aqui é gigante. Ainda bem que não estava reclamando comigo, está tudo certo. Gente, uma das coisas que me chamou muita atenção aqui é que aqui eles comem carne de cavalo. Está vendo? É quino. Esse aqui está custando R$6,7. Por exemplo, três pedacinhos. Mas isso aqui em restaurantes também se acha muito. Talhata de cavalo. Eles comem cavalo por aqui. Olha, mais um produto que eu sempre mostro no meu Instagram. O butial, que é um pão daqui. Ai, vocês estão me ouvindo bem? De novo, o butial, que é um pão daqui. Esse pão é delicioso. Olha, é bem fininho. Está vendo? São vários aqui dentro. São bem fininhos. É com óleo e sal só. E é uma delícia. Muito bom. Vale a pena. Pega um butial com vinho canonal e, gente, a peristir está feita. Delícia. Olha, gente, isso sim é um queijo como se deve. Está vendo? E aí você tem todos os tipos de queijo que a gente pode encontrar. Tem do lado de lá, do lado de cá. Ah, isso aqui eu amo aqui na Itália. E aí do outro lado, olha, tem mais tipos de queijos. Tem todo tipo de queijo que você imaginar. E olha ali também, prosciutto. Não é tão caro como no Brasil, né? Isso é maravilhoso. E é claro que quando eu estou filmando, eu faço carrinho. Olha, esse é o pecorino que é o queijo daqui da Sardênia. Aqui no balcão sempre é um pouquinho mais caro, mas sempre vale mais a pena. É sempre muito mais gostoso do que você comprar aqueles confeccionados que já estão cortadinhos. Então fica a dica. Todos esses preços que vocês estão vendo é o quilo. Acho que acertei o supermercado pra trazer vocês. Esse aqui, ó, é um doce daqui da Sardênia. E ele se chama Pardulas. É muito melhor quando você compra... Esse aqui tá congelado. Congelado não, mas tá no freezer, né? Tá no frigo aqui. Na geladeira. É melhor quando ele não tá na geladeira e em feirinhas de estrada, sabe? Mas é uma delícia de ricota. É muito, muito bom. Fica a dica. Quanto é que ele tá custando? R$ 3,65. Olha só, gente. A área de pães. Tá aqui atrás de mim. Só que tem um vídeo aqui no canal só mostrando tipos de pães italianos. Então tem todos os tipos daqui da Sardênia, da Itália. Então vai lá assistir. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem os tipos de pães que tem aqui na Itália. Então essa área aqui, ó, a gente vai passar direto. Olha, gente, uma das maravilhas daqui é que você pode comprar um vinho desse gigante de 4 litros, não, de 2 litros por R$ 4,79. E esse aqui é um vinho daqui da Sardênia. Os dois. Esse é Amabile, ele é um pouquinho mais leve. E esse é o vinho nosso normal, vinho vermelho normal. Tem vários tipos, tá vendo? Mas esse aqui é o que eu mais gosto, é o que eu recomendo. Caso vocês venham pra cá pegar uma casa, pega um vinho grandão assim, ó. Que não é vinho sangue de boi, não. É vinho bom. Pode comprar. Bom, gente, cheguei no carro então. Olha só, tenho esse álcool em gel que já está acabando, mas também tenho outro álcool em gel que já está na metade. Porque sempre que eu saio do carro, que eu volto, eu passo álcool em gel pra tirar a máscara da cara, né? Porque eu não vou ficar dirigindo de máscara, que não tem necessidade, que não tem ninguém aqui no carro comigo. E se tivesse, tinha vindo comigo, né? Que seria o meu marido, então. E acho que eu consegui mostrar um monte de coisas pra vocês nesse supermercado. Mas como eu tenho que ir no outro pra comprar comida pra Chanel, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por lá. E é isso aí. Partiu então agora para o Conad. Chegamos então no nosso próximo lugar. Estamos no estacionamento do Shopping Porta Nova. Olha gente, vou mostrar pra vocês que aqui, ó, pra entrar, tem que colocar, só apertar lá, botar o álcool em gel na mão. E agora a gente pode entrar no Shopping. Olha gente, toda essa área aqui atrás de mim são produtos típicos também, mas não é de comida. Então se vocês querem que eu faça outro vídeo, tem vídeo falando aqui no canal sobre produtos típicos, souvenirs da Sardenha, já tem. Mas se vocês quiserem outro, quiserem mais um atualizado, comenta aqui embaixo que aí, ó, eu mostro esses produtinhos aqui. Hoje vamos focar então na comidinha. Gente, vocês sabiam que o Tom Rony foi inventado aqui na Sardenha? Quem não sabia? Quem gosta? E olha que coisa linda esses que vêm no saquinho de zúpero, de cortiça, com desenhos da Sardenha. Esse desenho daqui é típico daqui da Sardenha, a galinha da Sardenha. Por que a galinha? Não sei, vou ter que perguntar pro Matheus. Fico devendo pra vocês. Mas olha o preço desse com a galinha, R$ 6,99. E o normalzinho, né, só com o docinho, R$ 3,99. Gente, foi isso aqui, não parece um pé de moleque? Um bom pé de moleque? Chama pane de saba. Eu não sei se é típico da Sardenha, mas tá num balcão... Olha só, parece muito pé de moleque. Não parece? Nunca comi, não. Mas tá num balcão, ó, só de produtos típicos. Tem a pizzeta. Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom. Tipo esfolia, sabe? Eu faço esfolia. Esse eu mostrei pra vocês já. E o Forma Jelly, que é aquele que eu mostrei também já no outro supermercado. Ó, uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês é o salgadinho de gutial. Que é aquele pão que eu mostrei. Mas esse é o salgadinho. E ele é uma delícia. E vende assim também, ó. Maiorzinho, tá vendo? Inclusive, tá na promoção por R$1,95. Tô bem pensando se eu levo ou não, mas isso melhor não. Ai. E esse, essa é a batatinha frita que é feita aqui. E aí você vê, ó, pelo... É... Esse bicho aqui, que é daqui da Sardenha, que eu acabei de esquecer o nome e vou escrever. Mas esse é o salgadinho feito aqui, né? E esse é o de gutial, que vale muito a pena comprar. Esse é R$1,03. Olha como é pequenininho. Esse na promo, gente, R$1,95. De Deus. Bom, gente, acabei de chegar em casa, então. Espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns produtos que dá pra comprar no supermercado. Que dá pra vocês... Experimentarem quando estiverem no hotel. Dá pra fazer aperitivo. Tudo com produto típico daqui. Comenta se vocês gostaram. Segue o canal pra muito mais. Comenta também o que vocês querem ver por aqui. O que vocês querem saber da Sardenha. E muito obrigada por assistirem. E até a próxima, então. Tchau. Quem tava esperando a mamãe? Foi esse rabinho balançando. Quem é que tava? Ah, mamãe, que bom que você chegou. Chegou.